Oi gente, eu sou a Jennifer, que faz vídeo no canal. Eu tô muito nervosa assim, porque é a minha primeira vez com uma churrosa aqui no canal, se eu não me engano. Então, espero ganhar inscritos, tá? E como eu vou falando nos vídeos de gamers, vai se inscrevendo no like, tá? Se vocês se inscreverem no like, se inscreve no canal e dê like, tá? Porque assim eu faço mais vídeos de gamers e faço mais vídeos fazendo minha rotina. fim da tarde na vida, na vida, na real life, tá? Então foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, bye!